Cara, finalmente eu tô meio que estabilizado aqui na casa da Grifinória E eu tô me sentindo muito mais feliz também O bom é que o nome apresentou tudo aqui no último episódio E lembrando pessoal, se vocês não assistiram o último episódio de Harry Potter barra Hogwarts E eu quero pedir muito aí pra vocês deixarem o seu comentário E também clicar aí no card pra vocês acompanharem essa série, fechou? Hoje eu quero fazer algumas missões que eu não consegui fazer no último episódio O Noah tinha me dito que tem a... pra eu ir atrás de fazer as poções com o Snape, né? Só que, cara, eu não faço ideia como é que anda nessa escola Eu juro pra vocês, eu não tô nem de brincadeira Eu não faço ideia como anda aqui Então, se eu não me engano... Ah, é ali mesmo, é ali mesmo, tá? Então, eu preciso chegar lá o mais rápido possível Ver como é que faz essas poções E saber como é que funciona isso daqui, né? E saber como é que funciona Porque sem o Noah, eu sinceramente tô perdido Falei tanto de ser o bruxo, né? Mais forte aqui de Hogwarts Mas eu tô totalmente perdido, pessoal E aí, Johnny 3 Novato Vem aqui rapidinho O Luizão tá achando que é quem? E aí, tranquilo? Eles são o quê? Lufa-lufa? É, eles são mais... É, Lufa-lufa, é Lufa-lufa E aí, Luiz, tudo bem? Oi, e aí, Johnny 3 Novato aqui da Grifinória E aí, a gente vai cantar... Peraí, calma aí, calma aí O que é que vocês da Lufa-lufa querem comigo? Ai, boas-vindas? Ah, muito obrigado A gente nem tava esperando você na ponte Não, claro que não Presidência A gente não tava esperando Não, não Ah, tá, entendi, entendi Tá, mas assim, o que que vocês querem comigo, assim? Só de leves Porque, assim, vindo da Lufa-lufa Pode ser alguma coisa estranha ou diferente O que que vocês querem? A gente tava vendo que você chegou na... Já que conseguiu, foi só pra Grifinória, né? Sim, eu cheguei e já fui pra Grifinória, meu filho Olha aqui minha roupinha Linda, de maravilha Inclusive, é mais bonito que a de vocês, né? Só pra deixar claro É a cor, é a cor, sabe? Esse amarelo É até que combina comigo, sabe? Mais um vermelho aqui Exatamente, Luizão É, a Grifinória é a pior casa aqui de Hogwarts Pera aí, gente Como assim, vocês vão humilhar minha casa desse jeito? Não é assim que funciona, não Ó, se você vir pra Lufa-lufa A gente tem já algumas coisas meio que preparadas Alguns segredos, né, Luizão? É isso mesmo A gente já tem aqui algumas coisas É, uns negócios bons, sabe? Só a Lufa-lufa tem Uns negócios bons, né? Que só a Lufa-lufa tem É, tipo isso aqui, tá? Sabe? Essa carne aqui é uma carne lendária Lembra isso aí, Alfa? É lendária Enfim, ó Deixa eu falar pra vocês, ó Eu não quero mudar de casa agora E eu não preto Mas assim, já que vocês estão aqui Eu preciso de uma ajuda Algum de vocês sabe fazer poção? Vim, eu sei fazer poção É, o Luizão é um especialista em poções, hein? Ah, então quer dizer que tem um uso inteligente aqui A gente fala que não é você Mas eu penso bem, ó Olha pra mim aqui A Lufa-lufa consegue domar os animais aqui fantásticos Muito fácil, verdadeiramente É, pensa bem, Dione Pensa bem em mudar pra Lufa-lufa Vamos fazer o seguinte Vocês me ajudam aqui nessa aula de poções E aí eu penso comigo E com o pessoal de casa Se eu entro na casa de vocês ou não E aí, o que vocês acham? É uma proposta boa É, pode ser, hein? Pode ser Mas pensa nas vantagens certinho Vai com calma Vou pensar, vou pensar Mas primeiro eu preciso que vocês me ajudem A criar essas poções Que eu não faço ideia como fossem Gente, eu cheguei Eu sou novato Eu não sei como funcionam as coisas Eu não sei onde tem as coisas Então eu tô perdido Tô simplesmente perdido aqui nesse negócio Ah, então vamos aqui, ó Vamos aqui na salinha aqui do lado Que o Snape Que se eu fazer poção, ó Você já fez as suas poções? Essa daqui, Luizão? Aham Aqui, ó O Snape pão aqui, ó Ah, deixa eu ver o que ele fala aqui, velho Se você está aqui Significa que você quer aprender a fazer poções Aqui em Hogwarts Os alunos devem ir além E buscar o conhecimento acima E não esperar que os professores façam Então, sua tarefa é conseguir Três poções simples E me trazer Poção de visão noturna Resistência ao fogo E respiração acórdica É, como é que eu vou fazer isso, pessoal? Eu não posso até cumprir Poção do Minecraft Os ingredientes Tá aqui, ó Tá aqui Eu acho que tá separadinho Tá, Luizão Vamos começar pela visão noturna O que é que eu preciso Pra fazer a visão noturna? Ah, tá Visão noturna Aqui, ó Vou te dropar aqui Uma cenoura dourada Ok Pra fazer a visão noturna Ahn Pro Fire and Resist Você vai precisar disso daqui, ó Magma Creme Ok E o que mais? O fogo do Nether É pra você, tipo Deixar a poção estranha Pra poder fazer Isso daí por cima Aham E o Baiacu aqui Ele meio que faz A poção de respiração aquática Só isso Tá, ok Então, o que que eu preciso? Eu não tenho Os potinhos aqui Cadê os potinhos? É aqui em cima Tá, então vou pegar Os potinhos aqui Certinho Vou encher a maioria Vou vir aqui Nessa daqui Primeiro eu coloco Os potinhos de água E coloco o fogo do Nether Certo? Pra limpar Ah, mas faltou a Blaze Powder Não é? Eu acho que Ah, é Faltou o Blaze aqui Verdade Já tem feito Não? Ah, tem sim Tem sim Preciso fazer muita coisa Ai, velho Meu Deus Que complicado Precisa fazer isso Toda hora mesmo? Ah, é bom fazer aqui Porque o Snape aceita E a gente dá um dinheirinho em troca Ah, ele dá dinheiro? Ele dá dinheiro Ah, então vocês estão me ensinando A fazer poção Pra pagar vocês Tem uma taxa? É isso mesmo? Não Eu tô falando que você tem que pagar Pra pegar É, então Mas taxa Cuidado Ai, ai Tem um pilatra É o pilatra do zumbi Tá, ok Então a primeira poção Eu vou fazer aqui Com o Magma Cream Que vai ser A poção de que, Luizão? Que você tinha dito pra mim? Magma Cream Resistência ao fumo Resistência ao fumo Ok Eu já vou aproveitar Essa maquininha aqui do lado E vou fazer a outra Então vou colocar isso daqui E a cenoura, né? Cenouríssimo Beleza, beleza, beleza Vou colocar isso aqui também Coloca O Jonas tem que pensar Mas que sentando na Lufa-Lufa Você já vai levar também A vantagem De ter o Luizão Que é especialista em poções, né? Já tem uma ajuda Olha aqui Vocês não fiquem com sugestas Pro meu lado não É o que eu falei Que eu vou pensar Vocês não ficam colocando Coisa na minha cabeça Que eu já tô pensando aqui, entendeu? Ó Fiz a Kid Fire Resist A de Night Vision E eu tô acabando agora A de... Tenho certeza que é Com o Bainha Cook Que faz a inspiração aquática, Luizão? Eu tenho certeza Eu fiz ela aqui no vídeo Deu certo Então é aí Vamos lá, vamos ver E foi É isso mesmo Nossa, o Luizão É o rei das poções Vou pensar direitinho, viu, Luizão Vou pensar direitinho Beleza, beleza Rapaz Deixa eu ver aqui E deixa eu completar A missão cozinha Ó, eu ganhei uma graninha Então eu vou dropar pra vocês aí Vocês dividem aí, ó Muito obrigado pela ajuda Eu sei que nada é de graça Eu dropei 64 Dropa a metade aí Pra gente vaca Porque ele também precisa O bichinho Tá, mas ó Vou pensar com carinho Vou pensar com cuidado E assim Da próxima Aqui ó, gente E a próxima vez que a gente se vê Eu dou a resposta pra vocês Tudo bem? Beleza Beleza É combinado, hein Ok, ok Obrigadão aí, gente Obrigadão Boa sorte Cara, esses caras estão fazendo umas propostas legais Mas eu não sei se eu posso mudar de casa assim Tá, gente Eu quero pedir pra vocês comentarem aí embaixo Eu mudo ou não mudo de casa O Agente Vaca e o Luizão Eles simplesmente têm habilidades inteligentíssimas, né Então pode ser que eles possam me ajudar Só que eu não sei se eu quero mudar assim de casa de primeira, né Então eu vou pensar direito O que mais tiver comentário aí de vocês É o que eu vou escolher Mas assim O meu coração é Grifinória Cara, uma coisa que me interessou pra caramba Foi esse Snape aqui Ele tem uma coisa muito interessante Que no caso é Cajado das Trevas Eu quero muito saber como é que faz isso Já esperava que alguém como você se meteria com o que não consegue lidar Um Cajado das Trevas não é algo fácil de usar E você parece não saber usar nem mesmo magia simples Mas caso seja bom em poções Você poderá tentar a sorte na sua trajetória Traga-me uma porção de visão noturna E uma de resistência ao veneno Assim você mostrará Mostrará algumas habilidades necessárias Para sustentar a magia desse Cajado Ok, o Snape Sempre me jogando aqui pra sala de magias Então eu vou precisar fazer isso agora Ai meu Deus Agora eu tô nervoso Porque eu preciso fazer duas porções Que eu não faço até como é que faz Eu vou ter que pesquisar Na verdade visão noturna eu sei Porque eu acabei de fazer aqui com o Luizão né Então vamos ver como é que faz isso aqui Tá, mas agora eu preciso fazer as porções Então aquela ali eu preciso jogar isso daqui Bota esses três negócio aqui Agora é só esperar a água ficar maligna Depois que a água ficar maligna É só eu colocar o negocinho que eu aprendi Pra fazer essa porção E de resto eu vou completar o negócio do Snape Tá, já tá acabando aqui Eu vou fazer a resistência do veneno Então ok Acabou Aqui ó Potion of Poison Resist E agora Pra finalizar Eu vou fazer uma poção de Night Vision Ufa Difícil Mas eu consegui Demorou pra caramba Pra eu ver que o Potion of Resistance Era do Do mod do Moses Mob Não do próprio Minecraft Meu Deus do céu Tá, então vamos esperar aqui Provavelmente já vai acabar E Acabou Tá, com as missões prontas Agora eu só preciso ir lá pro Snape E completar essa missão Porque a gente vai conseguir O nosso Cajado Sombrio Caramba Galera Então hoje já foi o progresso desgramado A gente fez as porções Liberamos aqui o cajado sombrio Porque temos o cajado da luz aqui Parece que é esse E agora O nosso cajado mais forte Vai ser o cajado sombrio E eu preciso Fortificar ele Então eu já sei que a parada aqui Vai ficar louca Porque eu quero ser o maior O melhor de todos Entendeu? De todos os bruxos Aqui de Hogwarts Mas sempre do bem Então já quero pedir pra todo mundo Deixar dois mil likes aí E comentar muito aí embaixo O que vocês estão achando da série E também conferir a playlist Que tá aparecendo aí no card agora Pessoal Vai assistir o primeiro episódio Que tá muito, muito legal Fechou? Então é isso O Jodos vai ficando por aqui Um beijão E um abração E um falozão Tchau Fui Tchau Tchau Tchau